Renault Sport, a renomada divisão esportiva da Renault, apresenta Sandero RS Race Eu e minha equipe vamos enfrentar um tal de Felipe Andreoli Altas provas de velocidade, habilidade, categoria e beleza Tudo que eu tenho e Antônio Tabet, não Performance Rivalidade Espírito esportivo Chupa babaca! Fala muito Duas equipes e um novo Sandero RS 2.0 chegando ao limite Numa viagem como você nunca viu Uma websérie com muita adrenalina e pouca noção Esse carro é praticamente eu em forma de carro Um carro macho Que vença o melhor? Eu? Eu! Dando uma empadinha no carro dos parceiros, né? Adversário, mas esse aerofólio maravilhoso não pode ficar sujo, né? Deixa eu fechar aqui, tava aberto, estranho Tá jóia o carro deles, legal Jóia Tchau, 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 tchau!